E aí, galera! Aqui quem fala é o Felipe, você vai fazer um vídeo de como fazer macarrão na hora de panela de peção. Então, vamos lá! Misture bem. Coloque a tampa e leve ao fogo. Quando começar a chiar, abaixe o fogo e conte três minutos e desliga o fogo. Espere a peção sair para abrir a panela. Bom apetite! Então, galera, bom fumar aqui. Tchau! Tchau!